Música Salve Mundo Black, estamos aqui hoje numa noite super importante para anunciar a chegada da mixtape do DJ Bola 8 E aí DJ Bola 8, tudo certo? Tudo certo, mais uma vez, está podendo participar do site Mundo Black, satisfação mesmo, obrigado pelo convite Obrigada a você, ao lado dele ele traz a conexão Leste ABC e intelectos do gueto DJ Bola 8, nós estamos sabendo aí que você ficou planejando, estudando e trabalhando nesse projeto por dois anos, como que foi para você? Na verdade aproximadamente dois anos e meio, três anos, nesse projeto para juntar 22 grupos, 22 músicas nesse disco E assim, desde o início, o meio e fim, nós tomamos todos os cuidados com os produtores que iam fazer o disco, com os grupos que iam participar do disco, certo? As músicas, os temas também E não foi fácil, porque você tem 22 grupos, mas aproximadamente 35 pessoas junto com esses 22 grupos Então o horário de estúdio, o horário para estar marcando com eles, a maioria trabalha Então não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos finalizar agora a mixagem, o máximo, o disco está na fábrica Dia 30 agora desse mês está chegando para nós, em mãos Ele vai estar nas lojas de todo o Brasil, dia 6 de dezembro Nas grandes galerias em geral, vamos distribuir para o Brasil em geral E assim, é um disco satisfatório dentro do rap nacional Porque está trazendo 22 músicas inéditas para o rap nacional Participações de Realidade Cruel, participações de Inquérito Participações de Dexter, participações de Rap and Road Então tem muita gente nesse disco Então é um disco que com certeza, esse final de ano aí Aos mais grupos também que vão lançar, como Inquérito está lançando agora também Vai fazer barulho no rap, vai dar uma balançada à estrutura Eu vejo que tem nomes bem importantes já do rap, da cena atual, né? Gostaria de saber qual foi o critério usado para a escolha dos grupos Na verdade não teve critério, né? Eu sou amigo do WD, eu sou amigo do Renan, eu sou amigo do Rap and Road Tá ligado? E é mais no dia a dia mesmo Na verdade os temas musicais das músicas foram criados em cima do nosso dia a dia Nosso cotidiano mesmo Nós vem falando de pessoas que quando você chega num tal ambiente As pessoas olham meio por baixo, medem você Ou seja, por motivo do seu trabalho, de você estar fazendo algo acontecer no Rap Nacional As pessoas se sentem inveja do seu próprio trabalho Então o critério era lançar algo novo no Rap Nacional Esse é o verdadeiro critério De lançar um disco novo De estar lançando os grupos da Quebrada Os parceiros como Intélex, como Conexão Colam junto com nós no dia a dia, são amigos, são parceiros Então a minha meta era fazer isso, tá ligado? A juntar produtores como o RM A juntar como o Eric 12 Como a produção, foi nós três que fizemos A produção musical geral do disco Então o critério era fazer algo diferente Uma mixtape totalmente diferente do que já lançam por aí Uma mixtape gangsta Com temas agressivos, com denúncias, com informação Esse foi o verdadeiro critério De estar lançando algo novo no Rap Nacional Tá, vocês tem um selo ou vai sair por alguma gravadora? Na verdade a produção executiva é minha mesmo É Bola Oito Produções Com parceria Arame Records Também com Reviravolta Os três selos ajudou desde o começo A estar fazendo esse disco aí E nós fizemos junto Então é os três selos que nós estamos trabalhando São esses Onde entra exatamente o RM e o Viralata? O Viralata é parceiro meu particular de dia a dia O Viralata Nós se encontra quase todos os dias Em estúdio ou no dia a dia Sai pra tomar cerveja Sai com a família pra almoçar junto e tal O Viralata foi um cara Que eu tinha as ideias Eu passava pra ele E ele viajava comigo Ele, não, vamos fazer Tem que fazer mesmo É isso mesmo Ô tio, por que você não faz esse tema? Ou por que você não faz aquele tema? Falei, legal, gostei dessa ideia O Viralata foi nessa parada O RM é um cara que eu já admiro Já há uns 4, 5 anos Como DJ de performance E um dia nós conhecemos Foi no Nordeste, em Piauí Nós estávamos no mesmo voo Ele estava indo pra lá E eu falei Deixa eu ouvir uma produção sua Aí ele me mostrou Falei, muito louco Eu quero ir na sua casa conhecer Seu estúdio, conhecer você E aí o dia que eu fui lá Ele me mostrou as paradas Eu falei Vamos fazer o disco E aí foi onde surgiu a nossa amizade Também nós somos amigos Num particular Fora o profissional E surgiu os dois dessa forma Então, você falou aí Que ele é um DJ de performance Fiquei sabendo também Que você ganhou um prêmio Rutuz Como melhor DJ de grupo É, eu ganhei em 2007 Como o melhor DJ de grupo De rap do Brasil Pra mim foi uma honra também Assim Estar ganhando esse prêmio aí Dentro do rap Já fazia algum tempo Que eu já vinha Montando performances novas Durante o show do Realidade Cruel Tentando diferenciar Alguns outros DJs E aconteceu Em 2008 nós ganhamos também Em 2009 nós ganhamos Como melhor Melhor grupo E melhor música Em 2010 Infelizmente O Rutuz acabou Que não era pra acabar Mas acabou Mas estamos aí Infelizmente, né Então aproveitando esse gancho Você poderia falar Da importância de eventos como esse Esse prêmio Como incentivo E não tem mais ninguém Assim pensando Em criar um outro prêmio Você que é um DJ Produtor Organizador Nos DJs mais requisitados Quem curte aí O clube da Ford Os grandes shows de rap Conhece o DJ Bola 8 Você não tem nada Você não tem nada Sem mente Eu tenho Convidar o site Mundo Black Pra nós fazer uma premiação Para os melhores Do ano Pra gente premiar Vamos montar junto Esse projeto Claro, meu Tem que ter O Rutuz Era o único prêmio Que nós tinha Dentro do Rap Nacional Infelizmente Tudo existe burocracia E acabou Tá ligado? Não poderia ter acabado Mas existe uma burocracia Dentro da organização do Rutuz Sabe porque acabou Certo? Mas É coisa de se pensar Existe inovação O Rap tem inovação O Realidade Cruel Ele vai gravar mais um disco Certo? E Como o Douglas mesmo fala É o último disco do Realidade Existe grupos Que tem que vir Fazer o mesmo papel Que o Realidade fez Então Existe inovação Temos que trabalhar Desvendar projetos E fazer premiação Acho que o site Mundo Black Eu acho que Na minha opinião Era uma boa indicação Pra estar fazendo essa premiação Olha aí A responsabilidade do site Os organizadores aí Ficaram com Uma batata quente Na mão Tá? Já foram convidados E convocados A realizar esse prêmio E já que você falou Do Realidade Por que vai acabar? Na verdade O Realidade não vai acabar É assim O Realidade Cruel Já tem cinco discos O Douglas está fazendo O sexto disco agora Que vai lançar O ano que vem Certo? Aí vem o projeto Da Carol Solo Também Tá vindo esse projeto Meu agora Que é a Mixtape E assim Como eu falei O rap tem que inovar Não que o Realidade Vai acabar totalmente O Douglas vai fazer Os trabalhos dele Paralelo também Então vai ter diferença Certo? Como os outros clubes também Pô Tem que dar espaço Para os próximos Que estão chegando O Realidade Cruel Hoje é um grupo Que tem o público próprio E a cada dia que passa Está fazendo mais público também Vai acontecer Muitas coisas ainda No rap nacional Vai acontecer Eu falo para todo mundo Que o ano que vem Vai ser o ano Que vai retomar Como era antes As festas antigamente Tivemos Grandes produtores de evento Como os pequenos Produtores de evento Certo? E isso está voltando Se você ver hoje Tem esse lançamento Da Mixtape Dia 18 de dezembro Que é um lançamento histórico No rap nacional Com 20 grupos de rap No mesmo palco O máximo que teve Foi o que foi 17 No Palmeiras No Rap Festival Que Acho que agregou 8 a 9 mil pessoas Então depois Do Palmeiras Vem agora O Rap Festival Certo? Então Os grupos estão gravando A Realidade está gravando Os demais estão gravando Então o ano que vem Vai fortalecer Mais o cenário Fonográfico As prateleiras Onde vende CDs Ou seja Independente de estilo Vai ter o estilo Rap nacional Isso vai acontecer Você pode ter certeza E precisa acontecer Porque o sertanejo Ele enova Ele renova Sempre Música novas Em rádio Disco novo O samba Sempre está fazendo isso O rap Ele se acomodou Então isso não pode acontecer Se acomodar Porque quando o cara Vai na prateleira Para falar Qual o grupo de rap Que você tem novo Que eu posso Adquirir o CD Aí o vendedor Fala Não tem nenhum Então Você tem que Movimentar o mercado Movimentar o mercado Como? Com discos novos Músicas novas Grupos novos Isso movimenta Porque nós temos Público Certo? Público de hip hop Público do rap nacional E temos bastante A cultura hip hop Ela é a maior cultura Do mundo Hoje Certo? Então nós temos Que trabalhar Atenção Tipos de rap Vamos produzir Vamos trabalhar Se tratando De oportunidades A gente Antigamente Nem tão antigamente Assim porque eu não sou Tão velho Né? Nós vimos aí Nos eventos Aquela coisa do Olheiro Isso ainda existe? Por exemplo Tem um grupo lá Cantando Ele não é famoso Mas você como DJ Produtor Com uma visão Empresarial Você apostaria Num grupo Que está começando agora? Eu não só apostaria Como eu apostei Em três grupos Conexão Leste Intélexo do Gueto E o grupo Cartal de la Rua Claro Eu quando comecei Minha carreira artística Eu curti a festa É... Eu ia pra ver O DJ tocar Na época E olheiros Claro que existe Porque O cara ele vai no show Ele vai lá pra E olheiros Claro que existe Porque O cara ele vai no show Ele vai lá pra ver Ou realidade cruel Ou facção central Ou grupos novos Eu tenho crítica Em internet Pessoas que criticam Por que que você falou Aquilo naquela parte Do show? Então as pessoas Vai Pra ver As vezes até As coisas ruins Que vão acontecer No evento E as boas Eles não tiram Mas olheiro Crítica Boas e ruins Isso sempre vai existir Ainda mais no rap Que o rap É uma linha Hoje musical Postura No dia a dia Que você Tudo que você faz Você está sendo vigiado Você não pode escorregar Em nenhum momento E nós somos seres humanos As vezes nós erramos Em algumas circunstâncias Mas É... Nós não podemos também Né? Então existe olheiro sim Com certeza Acho que não só no rap Qualquer outro estilo musical tem É...